Sim, existe o jeito errado de estudar. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil aqui existe para você que quer ser aprovado em medicina em menos de um ano. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre uma dúvida que chegou para mim no direct. Existe o jeito certo e o jeito errado de estudar? E sim, infelizmente existe um jeito certo e um jeito errado de estudar. Na verdade existem muitas formas de se estudar. E nem é certo nem é errado, mas você precisa pensar o seguinte. Qual é o jeito certo de estudar para você? Como que para você é mais funcional? É claro que tem algumas coisas que são regras para todo mundo. Todo mundo tem que seguir e outras são características de cada candidato. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, se você se interessou por esse assunto, gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, liga o sininho para você não perder nada aqui. Tudo bem? Vamos lá! Olha só, primeira coisa, jeito certo e jeito errado. Quando a gente pensa no formato de estudar, a gente sempre pensa muito no formato tradicional. O que seria o formato tradicional, Débora? É aquele formato que a gente vai ver a aula, ver muitas aulas, mata um roteiro, depois de ver mais aulas, mata um roteiro, quando tem dúvida, vê resolução, faz ficha de resumo. Esse normalmente é o método tradicional de aulas, né? Então geralmente o aluno está no ensino médio, ou principalmente se você está no cursinho, você fica no cursinho um horário enorme. Tem alunos que fazem cursinho período integral, né? Entra às sete, vai até às cinco da tarde, seis da tarde, três da tarde. Tem alunos que fazem meio período. Então a gente acostumou com o método tradicional. E no nosso método tradicional, a gente vê muita aula. Então a gente vê aula o período todo da manhã, ou o período da manhã e parte do período da tarde. Gente, ver aula não é estudar. E isso precisa ficar muito claro para vocês. Toda vez que você está numa aula, assistindo aula, você não está estudando. Você está recebendo algumas informações. E para você fixar, aprender, você vai ter que ter um tempo para resolver questões sozinho, sem ajuda, sem interferência, para aplicar todo esse conteúdo. E aí sim, ver se você aprendeu ou não. Qual que é o segredo aí? Se você vê dez aulas no dia, como em alguns casos, né? Nós temos alunos aí que fazem dez aulas por dia. Se o aluno vê dez aulas por dia, é impossível ele fazer exercício de dez aulas para fixar aquilo. Então isso não é funcional. Não tem como você fixar todo aquele conteúdo. Por quê? É um volume muito grande de conteúdo em um dia para você matar o roteiro. E principalmente se é um aluno que fica até as dezoito horas na escola. Que horas ele vai conseguir fazer exercício para matar o roteiro para conseguir fixar o conteúdo? Outro problema é que quando esse aluno vai matar o roteiro, ele viu a aula de determinado assunto, ok? Ele vai estudar para ver se ele fixou, né? Para ver se ele aprendeu. Aí ele pega o primeiro exercício e esse exercício é do Enem. Aí ele, beleza, vai lá, quebra a cabeça e tal, consegue fazer. Segundo exercício do roteiro é da FUVEST, completamente diferente do Enem. Aí ele vai ver uma linguagem completamente diferente, um grau de complexidade completamente diferente, quebra a cabeça e tal, beleza. Vai lá com muita dificuldade e faz. Aí ele vai para um terceiro exercício é da UNESP, que não parece com o Enem, não parece com o FUVEST. E aí uma coisa completamente diferente, ele vai e quebra a cabeça. Você consegue perceber o tempo que esse aluno gasta a mais do que ele devia até ele se readaptar na linguagem? Até ele entender? Ah, Débora, mas aí ele está aprendendo de tudo. Exatamente. Ele não está ficando bom em tudo. Ele está vendo um pouco de tudo. Qual que é o problema de ver um pouco de tudo? Você fica igual um aluno pato, que é um outro vídeo que eu gravei, né? Você fica igual um aluno pato. Você fica bom um pouquinho em cada coisa. Se você quer passar em medicina em menos de um ano, isso é péssimo. Porque você ser bom um pouquinho em cada coisa, infelizmente, não te leva para aprovação. Para você conseguir sua aprovação, principalmente em menos de um ano, você precisa ser muito bom em alguma coisa. Então, você tem que bater o olho na questão, sacar, entender, conseguir fazer. E a gente só consegue fazer isso se eu exercitar vários exercícios, conseguir resolver vários exercícios com a mesma linguagem, com o mesmo grau de complexidade, com a mesma âncora. Aí eu começo a criar habilidade. Então, qual que é o jeito errado de estudar? Ver tudo, ver de forma genérica, assistir 10 aulas no dia. Gente, isso é péssimo. Qual que é a melhor estratégia de estudo para você aprender? Vou ver a aula hoje, pode ser um conteúdo de gramática, de matemática, de polinômio. Pode ser uma matéria de química, parte de tequiometria, geografia, pode ser lá relevo, sei lá. Pega uma matéria e eu vou estudar essa matéria hoje. Você vai ver a aula sobre essa matéria. Vai fazer ali o seu resumo, os seus pontos ali com relação a essa matéria. Depois você viu a aula, fez as suas anotações de tudo o que é importante, o que é relevante para aquilo. E é muito importante que a sua aula esteja dentro de uma linguagem da sua banca. Então, olha só. Quando eu falo, por exemplo, de polinômio, a gente tem diversas frentes de polinômio, diversas possibilidades. Quando você vai fazer uma prova da VUNESP, por exemplo, que é o nosso caso aqui, você tem que entender a aula é o seguinte. Como que cai o polinômio da VUNESP? O polinômio é isso, ela geralmente se apresenta dessa forma, dentro da banca VUNESP tem essa linguagem, tem essa característica, eles pedem isso, isso ou isso, e aí a gente entende o contexto dentro da minha banca. Não esquece disso. A aula nunca pode ser genérica. Nunca pode ser genérica. A aula precisa estar direcionada para a sua prova, a sua banca, o seu vestibular. Vi a aula com todas essas características. Aí eu pego uma lista de exercícios que está alinhada com essa aula. De acordo com a minha banca, com o grau de complexidade, com a linguagem, com as âncoras. E aí eu começo a treinar isso até eu realmente entender. Ah, então tem três possibilidades para polinômio? Tem quatro? Eu vi todas elas, eu consigo aplicar todas elas, eu bato o olho na questão, eu sei do que está falando, eu sei onde está a âncora, eu sei onde está o comando. Ok, aprendi. Aí sim, isso é uma forma eficiente. E aí tem outra pergunta, tem uns que falam, Débora, mas quantas horas? Quantas horas eu fico estudando polinômio, por exemplo, que foi o caso que nós demos aqui? Eu fico duas horas? Três horas? Quatro horas? Dez horas? Gente, o que é importante você entender? Cada aluno tem a sua particularidade. Tem alunos que conseguem ficar concentrados duas horas consecutivas. Tem alunos que são duas horas e meia, mas tem alunos que não fica mais de 40, 45 minutos ali concentrado. E por que isso é importante eu saber? Se eu só consigo me concentrar 50 minutos, eu vou fazer o sistema de 50 a 10. O que é o 50 a 10? Eu estudo 50 minutos, paro 10, levanto, dou uma respirada, volto, estudo mais 50, paro mais 10, levanto, respiro, faço mais 50. É assim que eu vou fazer. Agora, se eu sou uma aluna que consigo ficar duas, duas horas e meia concentrada, eu estudo duas horas e meia, paro 15, 20 minutos, respiro, levanto, saio do lugar, volto. Eu preciso me conhecer. E é muito importante uma outra dica de olho para vocês aqui. Quando vocês estiverem estudando, quebre os seus estudos. Como assim, Débora? Colo, faça blocos de estudos onde você intercale humanas e exatas. Por quê? Para você descansar a sua cabeça e você ter um aproveitamento melhor. Então, sei lá. Débora, se eu estiver fazendo um bloco de 50 a 10, você pode conseguir fazer dois, três blocos da mesma matéria e depois troca. Se você estiver fazendo um bloco lá a cada duas horas e meia, faz duas horas e meia de exatas, outras duas horas e meia de humanas para quebrar. Débora, mas eu só tenho quatro horas por dia. O que eu faço? Faz dois blocos de uma hora e cinquenta mais ou menos para, volta e estuda. Posso ficar essas quatro horas na mesma matéria? Dependendo da matéria, pode. Gente, é isso que é importante você entender. Cada caso é um caso, cada aluno é um aluno. Não existe uma receita para todos vocês. Você precisa se conhecer. Por isso que uma coisa que a gente preza muito aqui na mentoria é esse acompanhamento dos alunos. Por quê? Tem aluno que fala, não, Débora, eu vou pegar uma lista e eu vou fazer até acabar. Porque eu preciso acabar para eu dar sequência na outra. Beleza. E ele tem esse perfil. Tem aluno que fala, não, Débora, eu vou fazer dez questões de cada matéria, vou misturando, porque senão eu canso. Gente, isso é perfil, tá? Só que isso você vai adaptar para o seu perfil. O que você não pode fazer é só ficar vendo videoaula, vendo resolução. Não. Você precisa executar. As aulas têm que ser estratégicas, têm que ser focadas na sua banca. Você pega essas aulas, faz exercícios estratégicos, focados na sua banca. Isso. É o que é importante você entender. O que é certo e o que é errado. O que é errado eu não vou fazer. Ah, eu vou ficar... Gente, é tão comum isso. Os alunos vêm para mim e falam, Débora, o ano passado inteiro eu vi muito conceito, eu vi a videoaula. Tá, mas você fazia simulado? Não. Você fazia exercício? Não. Eu vi a resolução, você não conseguia. Gente, isso não é estudar. Não é estudar. Estudar é você pegar o caderno e você resolver, sei lá, os alunos perguntam, Débora, quantos exercícios? Quantos forem necessários? Se dez exercícios, eu não estou a favor do dez, tá? Para mim, lista tem que ser grande. Ah, se vinte exercícios eu conseguir aprender, ok. Porque são trinta, são quarenta, são cinquenta, são cem, não importa. É o número de questões que vai trazer para você o conhecimento daquela matéria, o entendimento de como ela cai, as âncoras e os comandos. Não adianta eu fazer meia dúzia de exercícios, eu consegui fazer, aprendi. Não, não aprendeu. Você precisa fazer o quê? Você precisa fixar o conceito que é cobrado na sua prova. E do jeito que é cobrado, e para isso, exige treino. Deu para entender, gente? Eu espero que isso tenha te ajudado, que esse vídeo tenha te ajudado. Se tiver ficado dúvidas, aproveita, deixa aqui embaixo, que vai ser um prazer enorme responder você. Beleza? Então, nunca cometa o erro de estudar de forma genérica, vendo aula o dia inteiro, sem fazer exercícios, sem estratégia. Porque isso pode sim roubar a sua vaga. Beleza? Eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.